E aí rapaziada, beleza? Rapaziada, tô feliz pra caramba aí, né? Poxa, meu canal deu uma hypada legal com o Ralfa Ace aí Rapaziada, tá gostando do meu trabalho Poxa, tô muito feliz, entendeu? Se a galera tá se inscrevendo é porque realmente aí Tô gostando do conteúdo que eu tô trazendo, né? Então se inscreve no canal do meu parceiro LDX aí Meu fechamento puro Entendeu, rapaziada? E no vídeo de hoje aqui, vocês sabem, né? Que o Beto fechou Então eu tive que gravar várias partidas aí, né? Pra ter bastante conteúdo durante a semana aí Pra vocês aí, né rapaziada? E vou pedir pra vocês continuarem se inscrevendo no canal aí Ativar o sininho da notificação Pra continuar ajudando o meu trabalho aí, entendeu? Cada um tem um objetivo, um sonho Eu tenho um sonho de ser YouTube, né? Não me considero um YouTube ainda, mas Estou perto de me tornar um, né? Se Deus quiser, com a ajuda de vocês Vai dar tudo certo Entendeu, rapaziada? Sempre deixe seu comentário, seu like aí Entendeu? Pra estar me ajudando aí E no vídeo de hoje, né rapaziada? Eu vim aqui falar pra vocês uma coisa bem rápida Bem básica, né? De quanto Seria talvez o próximo Beta, né? Como vocês sabem que vai ter mais um Beta aí, né? E provavelmente, como eu tinha dito pra vocês Que o lançamento talvez seria em Agosto Talvez pode ser em Agosto o próximo Beta Pode ser o próximo Beta em Agosto Ou eu posso estar enganado, né? Eles podem antecipar Pode antecipar o Beta E já vim pra esse mês ainda Só que eu não posso falar coisa que eu não sei, né? Só que é apenas uma opinião Entendeu? É apenas uma opinião Provavelmente Pode ser que seja em Agosto mesmo Porque ainda tem coisas pra eles mexerem Entendeu? A rapaziada fez o feedback aí Entendeu? Dando sua opinião O que tinha que melhorar no jogo Então com certeza eles vão se basear nisso Pra poder estar trazendo a melhoria pro jogo Então eu acho que Esse mês o Beta não vem Porque É uma série de coisas pra ele poder fazer ainda Por conta disso aí Ficar um pouco muito em cima Entendeu? Só que aquela opinião que eu falei pra vocês Se eu fosse eles Eu preferia deixar o Beta aberto E continuar Com a atualização Do que fechar pra mexer no jogo Entendeu? Porque aí já Seria menos trabalho pra eles Deixando o jogo aberto Aí eles só vão corrigindo Corrigindo, corrigindo Até Que o jogo fica em Um estado perfeito Assim, né? Pra rapaziada poder Tá jogando aí E eles virem A trazer o lançamento oficial do game Né, rapaziada? Mas aí, né? A gente fica na expectativa Esperando aí E já Sou muito agradecido A todos vocês aí Que se inscreveram no meu canal E continuam se inscrevendo Seja muito bem-vindo Se você é novo Entendeu? Continua acompanhando O meu trabalho, rapaziada Porque realmente Aí eu tô muito feliz Com o que vem acontecendo E isso me motiva bastante A tá Continuar a trazer Conteúdo pra vocês aí Sobre o Alpha Ace Né, rapaziada? Então, trova Provavelmente mesmo aí O próximo beta será Talvez em agosto, né? Vamos ter que esperar Pra realmente saber Já mandei mensagem pra eles Já Mandei um e-mail pra eles Tô esperando a resposta Assim que eles me responderam Eu Eu falo com vocês aí Com base, né? Do que eu perguntei Sobre o game Sobre o jogo Até passei meu canal Pra eles também Pra eles dar uma olhada Dar uma analisada, né? Que eu reparei também Que tem muito YouTube grande Gravando o jogo Mas vocês sabem muito bem, né? Que eu fui um dos únicos Que gravou o game Antes do game chegar aqui Pro Brasil, né, rapaziada? Tropa, mais um vídeo Pra vocês aí Vou pedir que vocês Se inscrevam no canal Ative o sininho da notificação Deixa o seu like Estamos chegando no final do vídeo Tropa, tem vídeo pra vocês Todo dia Fui Tchau 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 Tchau